Fala moleques e bonecas, beleza? Rezendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um jogo diferente Chamado... Quarteto Fantástico Consegue um Trabalho Mais ou menos isso, na verdade não, mas pode ser Bom pessoal, esse jogo consiste em a gente saber como seria o trabalho dos heróis, né? Por exemplo, Quarteto Fantástico Alguns heróis vocês sabem como que eles trabalham Por exemplo, o Spider-Man, ele é jornalista, essas coisas E a gente vai saber como que seria o trabalho real do Quarteto Fantástico Então vamos lá, vamos ver como que funciona esse daqui A gente precisa escolher aqui, né? O herói, tem o Mr. Fantástico Tem o Coisa, tem a Mulher Invisível e tem o Tocha Humana Bom, o Mr. Fantástico é um Plumber O que que é um Plumber? Espere velhinha, sai pra lá Esta privada é minha Eita caraca, olha o rego dele A velhinha olhou o rego dele Eu vi ela olhando Nossa, o cara já meteu a cabeça lá dentro Não, 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 não Ai meu Deus Ó, o que que acontece? Quando a gente Vai matar a velha Que merda, velho Tipo assim Quando a gente não sabe o que tem dentro da privada A gente já mete a cabeçona lá dentro, né velho? É óbvio que a gente faz isso Quando a gente não consegue a gente já entra lá dentro É assim que funciona, cara A gente vira um cocôzão Agora vamos ver o Coisa O Coisa pra quem não lembra é aquele cara tipo Então agora vamos ver como que ele seria numa vida real Um trabalho de vida real Olha, boxeador Não Já toma, fera Meu Deus Vai, fica Aê Velho, é que bom Bom, já vimos o Mr. Fantástico Já vimos o Coisa Agora vamos ver a Mulher Invisível A Mulher Invisível Eu não consigo pensar um trabalho pra ela A não ser Entregadora de carta, né Então vamos lá Aqui, opa Chegou Chegou na casa dela Chegou na casa da mulher que ela vai entregar a carta O que ela vai fazer? Ah, uma carta voadora Legal A mulher Óbvio O cachorro ficou quietinho ali De boa Agora Ah, agora ela pegou o gatinho Meu Deus Nossa Senhora, gatinho Tadinha Deixou ela toda sangrando Meu Deus do céu Cara Que jogo bizarro E agora vamos para o último, né Vamos para o último Que é o Tocha Humana O Tocha Humana Ela é instrutor de skate Instrutor de skate? Como assim, gente? Vamos lá Opa De patins, na verdade Ó Ah, não O cara Não O cara vai ferrar toda a pista Ai, meu Deus Boa Boa Boa, boa, boa Tocha Boa Maravilha, cara Maravilha E agora, galera Eu vou mostrar para vocês Um outro jeito de sair da cadeia Mudando de jogo É óbvio, né Mas lembrando o jogo de ontem Que a gente foi preso Por tentar saltar um banco Ok E o primeiro método de sair da cadeia Eu vou deixar aí na descrição Beleza E o porquê de eu estar na cadeia Eu também vou deixar aí na descrição Esse joguinho é bem divertido Tem diversos métodos da gente sair daqui E vamos lá Vamos tentar aqui De um jeito que vocês me falaram nos comentários Então vamos usar essa lixa Né Que eu aprendi que era uma lixa No começo eu achei que era um milho cozido Vamos lá Quebrar aqui a cela Boa Boa Tomara que dê certo, né Tomara que vocês não tenham trollado nos comentários Vamos lá Boa Quebramos Agora, pelo que eu lembro A gente vai dar paulada Toma paulada Toma paulada Ah, vai Aqui é do outro lado agora Ah, boa Agora Agora o que acontece Agora a gente vai correr pro Pra porta Exatamente A gente vai correr pra porta Vai ter uma granada lá dentro Pelo que eu lembro A gente não pode usar essa granada Então a gente vai usar cadeira Cadeira pra quê? Ah, pra subir Boa Exato Agora Agora eu não lembro, cara Pra cá a gente vai Bater uma parede Pra aquele lado Eu acho que a gente vai Pra fora Ih, caraca Vou morrer Saco Não, pelo menos eu caí Ótimo O quê? Agora tem Opa Por exemplo Eu acho que a gente vai conseguir sair Bom, a gente tem aqui um arpão A gente tem um paraquedas E a gente tem também um jetpack Se eu fosse normal Eu iria usar o paraquedas Mas como é um jogo escroto Eu vou usar isso daqui Vai 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 Ó, tá conseguindo Não aconteceu nada até agora Consegui Boa Boa galera Boa Maravilha Maravilha Conseguimos aí Mais um jeito De sair da cadeia Me disseram que tem Seis métodos Eu não sei quais são os outros quatro Mas Eu espero que vocês tenham curtido Esses dois jogos aí Que eu trouxe O começo do Quarteto Fantástico E agora esse finalzinho aqui Com The Escape Escape in the Prison É um joguinho Do Quarteto Fantástico É um joguinho muito legal Eu decidi trazer pra vocês Porque é uma coisa assim Estranha, né Eu achei interessante Trouxe pra vocês, beleza Então Lembrando que hoje Teremos vídeo ao meio dia As duas As três As quatro As seis E as oito Muito obrigado A todo mundo que assistiu O like favorito Porque like nesse vídeo É muito importante Vídeos que não são de Minecraft Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora Valeu, falou E tchau